Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen trazendo mais um vídeo e hoje galera, domingão, vai ter só um vídeo hoje no domingão, tá pessoal? Mas amanhã, segunda-feira em diante, com certeza vai ter os vídeos aí normalmente aqui no nosso canal, tanto aqui no principal Android sempre e no nosso secundário Android Allen, beleza? A não ser que aconteça alguma coisa pra ter vídeo hoje, pessoal, por exemplo, donar essa transição aí pra algum celular da Samsung da One i6, enfim, fica de olho de qualquer maneira aqui nos nossos canais, beleza? E bora falar rapidinho aqui sobre o Galaxy A13 4G, segundo vídeo sobre esse modelo, muita gente me pede informações deste carinha, então bora lá, deixa o like, se torne membro pra você receber os vídeos antecipadamente, primeiro aqui todo mundo, beleza? E ainda por cima você vai estar ajudando muito o nosso canal, bora lá. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora rapidinho a informação, tá? Então olha só, realmente, o Galaxy A13 4G, modelo 4G, já começou a entrar em testação beta, pessoal, tá em testes aí, como você pode observar, da One i6.0 Android 14, e aqui você pode conferir que ele está aqui combinado 5, né rapaziada? Ele foi descoberto aí, ó, no dia 19 de janeiro, tá? Então, ou seja, One iUpdate. Lembrando, pra você saber que ele está em teste é o seguinte, muita gente fica em dúvida. Tá vendo essa opção aqui, Update Type? Então ele tem que ficar One iUpdate, One iGrande, enfim, ele tem que ficar desta forma. Agora, quando eu mostro aqui a versão do Android, vamos supor, ah, Update Type Android 3, ou sei lá, Android 14, é porque ele já foi liberado a atualização, galera, então é só questão de tempo pra poder, é, ele liberar aí a atualização do ZTO. Pode acontecer o seguinte, ele ficar aqui a versão do Android, né, normal, vamos supor que acabou os testes do Android 14, vai ficar aqui, ó, Android 14, certo? É, é pra liberar a versão? É pra liberar a versão, mas pode acontecer de dar algum bug imprevisto e depois ele voltar em teste de novo. Então fica atento aí, não fica tão assim hypado, tá? Quando ele sair aqui a versão beta, ficar a versão do Android, beleza? Então só pra você não ficar muito aí empolgado, fechou? Mas enfim, galera, só pra avisar vocês que lá fora aí, é o Galaxy A13 4G, modelo 4G, ele vai tá recebendo aí muito em breve, tá em teste de lá fora. Qualquer outra novidade, qualquer outra informação, eu vou trazer pra vocês aqui no nosso canal. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você ficar por diante de tudo que a gente postar aqui no nosso canal. Fechou, galera? Então é isso aí, queridos e queridas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Valeu! Fiquem todos com Deus, um grande abraço.